Este acidente de trânsito aconteceu por volta das 9 horas da manhã de hoje na Baixada Industrial Empato Branco. Uma Maró que acabou colidindo contra uma motocicleta CB300, com o impacto o condutor da moto caiu e sofreu alguns ferimentos. Felizmente, não são graves. Uma equipe do SAMU encaminhou a vítima para a unidade de pronto atendimento.